Esta tarde, tenho o prazer de apresentar Mark Zuckerberg, que é um dos nossos palestrantes convidados neste semestre para falar um pouco sobre ciência da computação no mundo real. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, todos vocês fazem isso muito mais do que eu. Ele é fundador do Facebook.com, que é um programa de rede social, como quiserem chamá-lo, usado em mais de duas mil escolas em todo o país, possivelmente em todo o mundo. É o mundo também ou apenas a nação? Uma boa influência para fazer algumas coisas na ciência da computação. Ele vai nos contar alguns dos antecedentes disso e o que tem sido importante e assim por diante. Então, por favor, junte-se a mim nas boas-vindas. Tudo bem, legal. Esta é a primeira vez que tenho que segurar uma destas coisas. Então, vou anexá-lo bem rapidamente. Um segundo. Tudo bem. Podem ouvir. Está bom. Esta é uma das primeiras vezes que assisti a uma palestra em Harvard. Acho que o que provavelmente será mais útil para vocês é se eu apenas mostrar alguns dos cursos que fiz em Harvard. E mais ou menos como as diferentes decisões que tire que tomar quando estava migrando para o Facebook foram impactadas por diferentes coisas que eu estava aprendendo nas aulas que estava fazendo. E se tudo correr conforme o planejado, talvez alguns de vocês saiam daqui pensando que cursar ciências da computação ou engenharia em Harvard é realmente útil. Então, esse é o plano. Acho que isso está marcado para duas horas. Não vou falar por duas horas de jeito nenhum. Provavelmente falarei por uns 20 ou 15 minutos e depois deixarei vocês fazerem perguntas. Porque tenho certeza que vocês têm coisas mais interessantes para me perguntar do que eu poderia pensar para falar sobre mim. Então, acho que vou começar. Quando estive aqui, comecei a fazer outro curso. Na verdade, nunca fixo o CS50. Você deveria ter chamado outro cara que estava no Facebook, Dash Moskovitz, que é meu colega de quarto. Quando começamos o site, foi escrito em PHP, o que não é algo que você aprendeu em uma dessas aulas. Mas, felizmente, se você tiver um bom conhecimento em C, a sintaxe é muito semelhante e você poderá aprender em um ou dois dias. Então, comecei a escrever o site e lancei-o em Harvard em fevereiro de 2004. Então, acho que há quase dois anos. E em algumas semanas, alguns milhares de pessoas se inscreveram. E começamos a receber alguns e-mails de pessoas de outras faculdades pedindo para lançá-lo em suas escolas. E eu estava fazendo 161 na época. Então, não sei se vocês conhecem a reputação desse curso, mas era meio pesado. Foi um curso muito divertido, mas não me deixou muito tempo para fazer mais nada com o Facebook. Então, meu colega de quarto, Dash, que acho que acabou de terminar o CS50, disse que queria ajudar. Queria fazer a expansão e ajudar a descobrir como fazer as coisas. Então, eu pensei, sabe, isso é muito legal. Cara, mas você realmente não conhece PHP ou algo assim. Então, na tarde de fim de semana ele foi para casa, comprou o livro, perfondo-me isso. Voltou e disse, tudo bem, estou pronto para conversar. Eu pensei, cara, o site é escrito PHP, não em pé, mas você sabe, isso é legal. Então, ele aprendeu PHP durante alguns dias, porque, eu prometo que se você tiver um bom conhecimento em C, então PHP é uma coisa muito simples de aprender. E ele meio que foi trabalhar. Então, assim, a primeira grande decisão que realmente tivemos que tomar foi como expandir a arquitetura para passar do tipo de escola única que tínhamos quando estávamos em Harvard para algo que suportasse várias escolas. Essa foi uma decisão que teve que ser tomada em vários níveis, tanto no produto quanto em como queríamos que a privacidade funcionasse. Mas acho que uma decisão realmente importante que nos ajudou a escalar muito bem foi como decidimos distribuir os dados. Então, eu não sei em que nível vocês estão. Se já chegaram na anotação de Big Eonesta aula. Quer dizer, um dos cálculos mais complicados que fazemos no site é o cálculo para saber como você está conectado às pessoas. Porque, se você pode imaginar, isso é armazenado como uma espécie de série de números de identificação não direcionados, não aponderado. Pares não direcionados e não ponderados de números de identificação de pessoas no banco de dados. Então, se você quiser descobrir quem é amigo de alguém, você terá que olhar para todos os seus amigos. Então, são talvez 100 ou 200 pessoas. Mas então, se você quiser descobrir quem é amigo de um amigo, ou qual é a conexão mais próxima, então você terá que olhar para os 100 ou 200 amigos de cada um desses amigos. Então, acontece que em cada nível há outro fator de N multiplicado por N, onde N é o número de amigos que cada um dos seus amigos tem. Então, você pode ver que isso se torna exponencialmente difícil de resolver para o caminho mais curto entre as pessoas. Então, se você está apenas procurando um amigo de um amigo, isso é N ao quadrado. Se você está procurando um amigo de um amigo de um amigo, isso é N ao cubo. E isso é algo que tradicionalmente é muito difícil para muitos dos sites antecessores do Facebook. E, por exemplo, o Friendster teve grandes problemas com isso porque eles estavam tentando calcular caminhos de 6 graus para fora, ou cerca de 7 graus para fora. E isso é algo que, quando você está fazendo com 7, é realmente muito difícil e tirou o site do ar por um tempo. Então, uma das coisas que tínhamos em mente quando estávamos descobrindo como fazer isso era como distribuir o banco de dados de forma que esse cálculo se tornasse gerenciável. Então, o que decidimos foi que todos no site realizam a maior parte de suas atividades na escola em que estão baseados. Se você estiver em Harvard, a maioria das pessoas com quem você virá e fará transações no site estará em Harvard. Na verdade, é provavelmente 90% das coisas que você faz no site. Então, decidimos dividir os bancos de dados e criar uma instância de banco de dados MySQL para cada escola da rede. E fazendo isso, se você perceber os caminhos que a gente computa é só dentro da escola. Então, em vez de dizer, como agora, temos 6 milhões de usuários, e em vez de ter que fazer n³ sobre alguma porção de 6 milhões, é apenas n³ sobre 10 mil, que é um tipo de computação muito mais gerenciável. Então, essa foi a primeira grande decisão arquitetônica que tivemos que tomar e que contribuiu para que não morrêssemos alguns meses depois. E provavelmente foi muito importante. Então, quando configuramos o site pela primeira vez, tínhamos apenas um computador em execução. Não estava no nosso dormitório. Estávamos alugando. Eu meio que aprendi a lição ao tentar administrar um site no meu dormitório alguns meses antes, e Harvard quase tentou me expulsar. Então, acabei alugando um servidor externo dessa vez. E acho que vou dando originalmente o banco de dados e o servidor web. Então, a pasta é o que estávamos usando neste caso para servir as páginas da mesma máquina. E como distribuímos os bancos de dados da maneira que fizemos? Podemos, com o passar do tempo, apenas adicionar mais máquinas, linearmente aumentar o site sem ter qualquer tipo de expansão exponencial na quantidade de máquinas que tínhamos. Mas depois de atingirmos cerca de 30 ou 50 escolas, começamos a perceber que poderíamos começar a obter mais desempenho do MySQL ou do Apache. Parte da forma como essas coisas foram configuradas simplesmente não foi tão ideal quanto poderia. Então, por exemplo, quando você tem máquinas MySQL e Apache rodando no mesmo servidor, se algo acontecer com esse servidor, o banco de dados daquela escola ou das escolas nesse servidor não apenas parará de responder de uma maneira que irá você conseguir algo útil, mas você não consegue nem carregar nenhuma página na web. Então, você obtém uma página não encontrada. Mas outra questão é que a avaliação e a utilização de escola para escola também não serão perfeitas. Então, algumas escolas sempre terão um uso mais pesado. Agora temos escolas como a Penn State, que tem 50 mil usuários. Então, a maioria das escolas ainda tem menos de 2 mil usuários. Porque há muitas escolas pequenas e muitas escolas que não têm uma presença total. Então, ao tentar lidar com esse problema e fazer com que você pudesse lidar com o fato de que a Penn State tinha 50 mil pessoas e apenas uma tonelada de usuários o tempo todo, e então você tem algumas escolas que não têm. O que fizemos é separar alguns dos servidores web dos servidores de banco de dados e fazer com que tivéssemos apenas um conjunto de servidores web Apache entre os quais poderíamos balancear a carga e fazer com que você possa usá-los uniformemente, ao mesmo tempo, manter a camada de banco de dados consistente. Então, não sei se essas coisas são interessantes para vocês ou se isso é algo que importa para o que vocês estão estudando agora. Então, se há mais coisas que vocês gostariam de saber em termos de arquitetura, deixarei isso em aberto para perguntas mais tarde. Não passo muito tempo falando apenas sobre aplicativos aleatórios que vocês talvez nem se importem em usar. Deixe-me tentar encontrar alguns exemplos interessantes. Então, tipo, acho que uma das coisas que foi muito interessante foi quando chegamos a um ponto em termos de tráfego em que começamos a maximizar o desempenho de alguns desses aplicativos de código aberto que geralmente têm um bom desempenho. Por exemplo, o MySQL é um banco de dados de código aberto muito bom. Eu não sei se algum de vocês, em seu próprio tempo, mexeu e fez alguma coisa com o MySQL ou usou de alguma forma. Mas é muito fácil de usar. Também é decentemente rápido. Os índices funcionam muito bem. Não é tão completo quanto o álbum como o oráculo, mas é muito bom. E chegamos a um ponto em que, acho que quando começamos a produzir talvez 100 milhões de páginas por dia, começamos a encontrar alguns jargabos nisso. Por exemplo, uma consulta típica no MySQL pode levar de 2 a 4 milissegundos. E isso não é tanto. Mas quando você faz 100 milhões de visualizações de página por dia, e cada visualização de página pode ter de 30 a 50 consultas, especialmente se você estiver fazendo algo como uma visualização de perfil que consulta todos os tipos de informações diferentes, então isso começa a ser uma droga. Então começamos a desenvolver uma camada de cache que permitisse acesso mais rápido a algumas informações. E originalmente, estávamos usando outro aplicativo de código aberto, o ManCache, que não sei se algum de vocês tem alguma experiência com isso. Mas foi bem rápido. O tempo de acesso caiu para 0,3 a 0,5 milissegundos, o que é muito bom. Mas também tem vários problemas de distribuição. Supõe-se que seja um tipo de aplicativo de tabela RAS distribuída, onde você pode simplesmente anexar qualquer número de caixas ManCache em um cluster e poder conectá-lo e colocá-lo em funcionamento. Mas encontramos muitos problemas onde diferentes caixas do ManCache falhavam. E não houve redundância nas informações. Então, quando uma caixa do ManCache caiu e você teve uma falha no cache, de repente você teve muito mais tráfego indo para um conjunto específico de bancos de dados. E isso seria péssimo. Com o passar do tempo, superamos até o ManCache e os índices do MySQL. Ainda usamos essas coisas, mas tivemos que construir sobre essa redundância extra. e eu acho que isso é algo que provavelmente é um pouco interessante. Mas vou deixar vocês nos fazerem mais perguntas sobre isso mais tarde. Não tenho certeza do que seria interessante falar agora. Talvez vocês possam ajudar um pouco. vai para a gente. Sim. Sim, eu acho que essa não é uma questão técnica, mas acho que vou entrar no período de perguntas agora, porque eu não tenho certeza do que é relevante para eu discutir, então vou apenas responder isso, então, qualquer outra pessoa que queira me fazer perguntas pode simplesmente fazer isso, acho que nunca passei muito tempo me preocupando com coisas como, quero dizer, existem empresas por aí como o Google que poderiam simplesmente entrar no seu espaço e fazer o que você quiser a qualquer momento. E acho que uma das coisas legais dessa época da tecnologia é que os indivíduos estão alavancados e são capazes de fazer muito mais do que jamais conseguiram fazer antes. E mesmo há quatro anos, quando o Google foi fundado, agora eles têm centenas de milhares de máquinas e provavelmente bilhões de dólares gastos em equipamentos. Acho que na geração anterior ao Google, você não conseguia nem criar um site sem um grande hardware. Acho que o eBay, por exemplo, funcionou com duas máquinas de 50 mil dólares. Você simplesmente não pode começar a fazer isso se for apenas uma criança em um dormitório. Então, acho que o fato de podermos alugar máquinas por 100 dólares por mês e usar isso para escalar até um ponto em que tivéssemos 300 mil usuários é muito legal. É uma coisa bastante única que está acontecendo na tecnologia agora. Isso faz com que, em vez de se preocupar com quem é o grande jogador e o que o Google fará seguir, você possa fazer a mais. Você pode simplesmente realizar muitas coisas. E, em vez de ter que sair e enfrentar alguns dos problemas tradicionais de negócios, como ter que levantar capital antes de poder fazer qualquer coisa, isso não é mais um problema. Então, você está preparado para fazer muito mais por conta própria agora. Não sei se isso responde à pergunta que você está fazendo. Mas, quero dizer, é uma das razões pelas quais penso que, neste momento, faz muito sentido estudar essas coisas. Por que em nenhum momento no passado você poderia aproveitar uma quantia tão pequena de dinheiro para obter uma tecnologia poderosa o suficiente para realmente tocar as pessoas da maneira que você faz hoje? O Google faz cerca de 250 milhões de visualizações de páginas por dia. Eles têm centenas de milhares de máquinas e 5 mil funcionários. O Facebook faz 400 milhões de visualizações de páginas por dia. E isso é muito mais do que o Google faz. E temos centenas de máquinas. E acabamos de passar para 50 funcionários. E isso é apenas uma geração técnica de 3 ou 4 anos nas arquiteturas que foram criadas. E então você volta 3 ou 4 anos antes disso, do eBay ao Google, e é completamente diferente. Porque, pelo menos, o Google está usando muitos equipamentos distribuídos que possuem centenas de milhares de máquinas. Mas a ideia era conseguir um monte de máquinas simples que são realmente baratas. Quero dizer, isso é um grande avanço. Porque, então, é tipo, ok, isso é mais redundante. Eles não estão perdendo informações. Eles não esperam que as coisas sempre funcionem. É uma atitude muito mais nadura do que a do eBay, que é a única coisa que eles podiam fazer na época. O quê? Sim. Qual? Sim. Muitas coisas. Não estendemos necessariamente um encaixe. Nós mesmos construímos um monte de coisas. No momento, não há código aberto. Nós pensamos em fazer isso. E quero dizer, há muito trabalho necessário para tornar as coisas de código aberto. E está além de você querer ou não perder a vantagem competitiva. É meio lamentável. Porque eu acho que se fosse mais fácil fazer algo assim, você poderia fazer. Você poderia simplesmente liberar o código. Mas há muito suporte, licenciamento e tudo mais. Descobrimos que tem sido irritante. Uma das coisas que realmente consideramos tornar o código aberto foi esse servidor de pesquisa que aquele cara sentado ali fez enquanto ainda estava na Califórnia. E acho que chegamos a um ponto em que o MySQL estava um pouco atrasado em algumas das pesquisas que estávamos tentando fazer. E decidimos que seria legal criar uma série de máquinas distribuídas que pudessem, tipo, não usar uma tabela hash. Qual é a estrutura que você usa? MC comum? Então, sim, pensamos em abrir isso. Mas foi aí que tivemos que fazer todo esse trabalho para conseguir uma licença. E nós pensamos, tudo bem, dane-se isso. Contratar pessoas. Acho que quando você cresce, o mais importante é ter pessoas inteligentes. Se você pensar em como, a alavancagem técnica de que falei ao responder a pergunta daquele cara, à medida que a tecnologia se torna mais genérica e menos cara, o ponto de alavancagem passa a estar mais nas pessoas. Então, se você pensar sobre isso da perspectiva do tempo gasto de pessoa para pessoa ou do tempo gasto do usuário, ou da análise de visualização de página, por causa da tecnologia agora, as pessoas estão muito mais alavancadas para fazer mais coisas e serem mais importantes na equação. Por isso, é muito importante conseguir as pessoas mais inteligentes. E também, quero dizer, quando você é uma empresa pequena, você pode ser muito ágil e realizar muitas coisas. E há relativamente pouca burocracia. Então, se você tem pessoas inteligentes que podem aproveitar isso para construir coisas legais, isso é incrível. Acho que, além disso, projetar coisas novas, ainda não há muita burocracia corporativa. Então, não preciso perder muito tempo com isso. Tem um advogado que trabalha, para mim, em tempo integral. Nós não fizemos isso. E isso, eu acho, causou algum aborrecimento mais tarde. Configurar as coisas muito bem é bom. Limpar as coisas é muito bom. E, quero dizer, ninguém nunca vai te dizer que um advogado é ruim. É tudo apenas uma questão de custo, de oportunidade e do que você prioriza. Acho que, no nosso caso, agora temos que lidar com um monte de coisas que não foram configuradas corretamente no início. A maior parte das coisas é tratada. Já não é grande coisa. Mas, em vez de conversar com advogados desde o início, estávamos fazendo coisas. E acho que esse foi, provavelmente, o uso correto do nosso tempo. Acho que uma característica legal de muitas empresas que acabam sendo realmente bem-sucedidas, não que tenhamos muito sucesso, mas acho que também caímos nesse valde, é que elas começaram com alguém tentando fazer algo legal e não alguém tentando fazer uma empresa. Você meio que... O Google surgiu da dissertação de doutorado de Léo e Sérgio em Stanford, e o Yahoo surgiu, eu acho, também de alguns caras de Stanford apenas brincando em seus dormitórios. E o eBay surgiu de um cara tentando construir um mercado para sua namorada trocar dispensadores pês. A Amazon foi um pouco mais calculada. Então, não consigo imaginar que alguma dessas pessoas realmente tenha recebido tantos conselhos, e parece que funcionou bem para elas. Mas, quero dizer, ao mesmo tempo, não vou sentar aqui e dizer para você não receber conselhos sobre essas coisas. E muitas vezes as pessoas também são muito cuidadosas. Eu acho que é mais útil fazer as coisas acontecerem e depois pedir desculpas mais tarde do que ter certeza de que você olha todos os seus olhos de vez em quando e simplesmente não faz as coisas. Bem, eu acho que... Quer dizer, a maioria das empresas começa com algumas ideias, e essas são algumas coisas que elas fazem bem. Então, quer dizer, o Yahoo era como se íamos organizar todas essas informações do mundo por diretório. E foi isso que eles começaram a fazer. Então, eles se diversificaram com o passar do tempo e construíram mais coisas. E muitas dessas coisas são como núcleos de seus negócios agora. Quer dizer, é como se eles não tivessem pesquisado originalmente. E agora o diretório simplesmente não existe. Não há utilidade para isso. Quero dizer, o grande sucesso do Google foi exatamente como eles fizeram com o PageRank. Então, eu acho, fora do PageRank, eles têm pesquisa. E agora eles estendem isso para outros tipos de algoritmos semelhantes, pesquisando em outros espaços. Mas, quer dizer, você pode dizer como todas as outras coisas que eles estão fazendo são tangenciais. E é como se eles estivessem se esforçando muito para fazer o PageRank e outros tipos de algoritmos muito semelhantes a esse funcionarem em seus espaços. E não é uma ideia tão elegante ou pura quanto a original. Então, no Facebook, por exemplo, quando começou, o que eu achei mais interessante foi poder digitar o nome de alguém e descobrir informações sobre ela. E quase não havia nada do que estava lá agora. Não havia grupos. Não houve mensagem sequer. Tinha a cutucada. Quero dizer, é como se você começasse com algum tipo de ideia central. E, geralmente, a empresa se sairá bem. Porque acho que as pessoas que estão começando a trabalhar nessa ideia central entendem essa ideia central única de uma forma única. Mas isso não significa que eles tenham uma compreensão melhor de qualquer outra coisa do que qualquer outra pessoa. É por isso que cercar-se de muitas pessoas inteligentes é realmente importante. Ah, sim. Agora há muitos aplicativos na internet que fazem essas coisas. Então, quer dizer, o Flick era um lindo aplicativo de fotos. Embora eu ache que em três semanas ultrapassamos o número de fotos que tínhamos em nosso site. Quer dizer, acho que o mais legal das fotos é que você pode marcá-las e a forma como isso as vincula aos perfis das pessoas. E eu acho que isso é algo que você só pode fazer se tiver o contexto de todos ao seu redor no site. Isso requer a onipresença do uso. Então, não sei se algum dos outros caras teria feito isso se tivesse esse tipo de uso, mas não o fez. Tipo, nenhum de vocês tem alguma dúvida sobre CS? Qual é a ideia? Qual é um exemplo? Qual é um exemplo? Então, acho que o nosso processo para filtrar quais tecnologias usar é confiar nas pessoas inteligentes. Definitivamente. Temos algumas pessoas na empresa que são muito inteligentes. E acho que a maioria das pessoas na empresa geralmente é muito inteligente. Mas há alguns caras em particular. Eu não sou um deles. Que eu acho que quando eles dizem que algo é geralmente uma boa prática para fazer isso. Então, é isso mesmo. Então, eles podem obter apoio para isso com bastante facilidade. E acho que muitos engenheiros meio que constroem um consenso em torno disso. Estou tentando pensar em um bom exemplo. Eu acho que é um pouco orientado para objetivos. Então, com as fotos, sabíamos que queríamos suportar apenas pessoas que enviassem fotos ilimitadas. Então, quero dizer, não existe um conceito real de libertado. É só que você precisa continuar adicionando coisas. Continuar adicionando armazenamento. E você quer fazer com que funcione da maneira mais perfeita possível. Então, a primeira coisa que estávamos tentando fazer é... Bem, vamos avaliar essas empresas que apenas ganham a vida com grandes armazenamentos. Ou é como NetApp ou algo assim. Network Appiance. Então, conversamos com eles um pouco. E então pensamos, tudo bem. Bem, nós realmente não queremos seguir essa abordagem única e grande. Queremos ter apenas uma série de caixas menores distribuídas com muito disco rígido e muita RAM. Então, eu acho que a arquitetura que construímos primeiro foi aquela em que tínhamos um monte dessas máquinas com discos relativamente lentos. Mas muito estáveis. Atrás de um nível de uma camada de caixas de cache com uma tonelada de RAM que poderia conter a maior parte do miniaturas e as imagens acessadas com mais frequência e na RAM a qualquer momento. E logo antes do lançamento, ocorreu-nos que teríamos alguns problemas com isso. E os problemas que teríamos seriam problemas de rede, não problemas de hardware. Então, por exemplo, se você tirar um álbum de fotos com 30 fotos e cada uma de suas fotos tiver 3 megabytes, você poderá enviar 90 megabytes para o Facebook. E isso é ruim. Tipo, é uma droga porque as pessoas tendem a não ter conexões ideais e porque nosso roteador... Acho que a maioria dos roteadores está configurada para suportar apenas 1 gigabit por vez. E os roteadores são meio caros. São grandes equipamentos. Não acho que exista uma versão distribuída disso ainda. Então, não poderíamos, no prazo que queríamos lançá-lo, apenas adquirir um novo roteador e configurá-lo. Então, o que acabamos fazendo foi construir um mini aplicativo Java e um controle ActiveX que combinasse a escolha das fotos que as pessoas queriam enviar com compactação ao lado do cliente para torná-las menores. E assim, as pessoas poderiam simplesmente enviar suas fotos de forma relativamente rápida. Também economizamos o CPU do nosso lado porque não precisamos fazer a descompressão do nosso lado. Embora isso não tenha sido um vergado tão grande. Então, isso funcionou. Então, chegamos a um ponto em que tínhamos uploads a uma taxa de 100 por segundo e as pessoas estavam usando o recurso muito mais do que pensávamos. E mesmo que tivéssemos essa configuração de camada de cache, ela ainda não era rápida o suficiente. Tenho certeza que vocês se lembram disso. Algumas semanas atrás, o site não estava funcionando. Então, o que acabamos fazendo naquele ponto foi usar o cache de borne. Como o tipo de coisa da Kamae, para fazer com que essas fotos, que são conteúdo estático, fiquem mais próximas das pessoas. Dessa forma, podemos descarregar alguns dos equipamentos e ter que transferir esses arquivos ainda grandes para as pessoas. Então, é onde estamos agora e parece estar funcionando muito bem. Não é que tivéssemos qualquer gênio técnico inicial sobre isso. Aconteceu que em cada ponto nós antecipamos os problemas ou os escolhemos muito rapidamente, então tivemos competência suficiente para avaliar? Eu acho. Quais eram as opções que tínhamos e tomaram que considero decisões decentes sobre como executar neles? O que? Então, a maneira como, eu acho que a metodologia que temos é que eu queria ser uma espécie de o máximo de meritocracia possível, onde as pessoas que conseguem encontrar as soluções mais legais e implementá-las o mais rápido possível e tem um menor número de boobies trabalha nas coisas que consideram mais interessantes e se desenvolve e tem maior influência na empresa. Também estamos contratando muitas pessoas, porque estamos contratando de forma relativamente rápida. E ao fazer isso, nós meio que juntamos novas pessoas que estão chegando com algumas, como as melhores pessoas que estão no topo da cadeia, e então fazemos com que elas trabalhem com essas pessoas quando eles chegam, para aprender as coisas em que estão trabalhando, para que os novos caras, como a nova turma, possam aprender no teu boobas das pessoas que estão atualmente na empresa e estão trabalhando. E acho que, ao fazer isso, eles escolhem o estilo e os métodos que usamos para fazer as coisas. Mas acho que isso muda muito rapidamente. Acho que uma diferença entre o modo como as coisas funcionam em uma empresa e o modo como as coisas funcionam na escola é que este é um processo muito interativo. E é bom quando você acerta as coisas na primeira vez, mas não precisamos disso. E acho que muitas empresas passam por fases, ou estágios, em que não acertam na primeira vez. Como a Microsoft. Quero dizer, não sei quando foi a última vez que eles tiveram um bom produto antes da versão 4, mas quando chegam à versão 4, é geralmente bom na maior parte. E acho que isso funciona muito bem para eles. E quero dizer, o Google sempre lança seus produtos em versão beta. Então, acho que tentamos fazer com que várias pessoas trabalhem na mesma coisa, para que todos possam aprender uns com os outros e corrigir alguns dos erros que podem ser cometidos e que podemos reduzir rapidamente. Mas, tipo, eu acho que, em geral, a ideia é que não precisa ser perfeita na primeira vez. E contanto que você tenha a arquitetura o mais correta possível, muitas outras coisas de implementação não serão tão importantes. E você pode resolver isso a qualquer momento. Não sei se isso é uma resposta à pergunta que você me fez. Não sei se isso é uma resposta. A internet é uma ferramenta muito boa. Acho que foi assim que fizemos a maior parte. Quer dizer, fazemos questão de não contratar pessoas por competências. Porque eu acho que a teoria é que se alguém tem competências numa área, que já o fazia há 10 ou 15 anos. Então, provavelmente, é isso que pode fazer. E isso é bom. E significa que eles podem fazer isso. Mas se você contratar alguém, digamos, recente saído da faculdade, ou alguém mais jovem que você está contratando apenas pela inteligência bruta, então a ideia é que eles serão capazes de aprender coisas muito rapidamente. E há muita informação disponível em todos os lugares. E agora, nos últimos anos, existem boas ferramentas para classificar isso. E acho que as pessoas com melhor desempenho que temos são pessoas mais jovens, que não necessariamente sabiam muito sobre algo específico vindo da faculdade. Quer dizer, um bom exemplo é Dustin. Meu colega de quarto em Harvard nem era formado em ciências da computação. Ele era formado em economia. E ele é um cara muito inteligente e foi capaz de entender. Algumas das outras pessoas boas que temos são formadas em Stanford ou Berkeley. E eles nem são CS o tempo todo. Assim como os matemáticos. Se você estudou matemática, poderá aprender as coisas de forma relativamente rápida na maior parte do tempo. Sim. 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 Na verdade, nunca contrato pessoas só porque elas têm habilidade de negócios. Na verdade, é meio engraçado, mas o conhecimento de muitas coisas básicas de CS também é muito importante nos negócios. Uma das principais coisas que você aprende ao estudar ciência da computação é a complexidade de escala. E isso também é um grande problema nos negócios. Como você passa de 5 para 100 pessoas e qual é a mudança na dinâmica aí? E como são certos processos? Como uma força de vendas vai passar de 5 para 100 pessoas? É como o mesmo tipo de inteligência que pode resolver esses dois problemas. E pode ser um tipo diferente de pessoa que se preocupe em resolver os problemas. Mas acho que a segunda parte da minha resposta ao que você disse é que estamos continuamente no processo de construção de infraestrutura e não acho que você saia desse processo. E estamos nos concentrando não apenas em construir algo e descobrir como ganhar dinheiro com isso e maximizar o valor do nosso negócio no curto prazo. Mas em vez disso, sempre procurando maximizar o que o longo prazo o valor seria. E eu acho que, ao fazer isso, você precisa estar sempre construindo sua base e em nenhum momento se preocupar em maximizar seu dinheiro. Nossos picos são bem fortes. Então, às 5 horas da manhã, não importa quantos usuários tenhamos inscritos, sempre há cerca de 5 mil pessoas. E é isso. Então, se você chegar às 21 horas no Pacífico, por volta da meia-noite aqui, que eu acho que o teu pico em todo o país são cerca de 400 mil pessoas usando-o simultaneamente. E é realmente interessante. Por que monitoramos esses gráficos e temos um LCD enorme em nosso escritório? E sempre que há um problema no tráfego, pensamos, e agora, o que aconteceu? E muitas vezes é como Laguna Beach. No momento, não temos. Mas podemos em algum momento no futuro. Sim. Bem, acho que o que torna o Facebook divertido e útil é que há muita informação sobre muitas pessoas que você pode obter. Mas o mais importante é que a informação esteja disponível para as pessoas a quem essa pessoa deseja que essa informação esteja disponível. E o outro lado disso é que a informação está disponível para as pessoas que desejam ter acesso a essa informação. Um dos tipos de decisões centrais que tomamos foi apenas permitir que as pessoas da mesma escola vissem os perfis umas das outras. E acho que a ideia por trás disso é que você está em Harvard. Você provavelmente não teria tanta dificuldade em permitir que outra pessoa em Harvard visse suas informações. Mas, ao mesmo tempo, é como se apenas as pessoas em Harvard, que você provavelmente veradeiramente talvez conheça, que um dia vão querer procurá-lo. Não é como se algum garoto de Stanford com quem você nunca conversaria estivesse interessado em saber qual é o seu número de celular ou no que você está interessado. Então, ao limitar o escopo das informações ao mais restrito possível, acho que resolvemos muitos desses problemas. E também damos às pessoas controle total sobre quais partes de seus perfis serão exibidas. Não forçamos ninguém a mostrar nada e damos às pessoas controle granular sobre algumas das coisas mais sensíveis. Então, bem ao lado do campo do celular, tem outro campo que diz, para quem você quer mostrar isso? Apenas seus amigos? Apenas pessoas da sua escola? Nós nos preocupamos com isso, porque se as pessoas pararem, se sentirem que suas informações não são privadas, isso também nos prejudicará no longo prazo. É muito difícil controlar o que as pessoas fazem com as informações às quais têm acesso. Certo. Quero dizer, o melhor que podemos fazer é dar às pessoas controle sobre suas informações e sobre quem pode vê-las. Então, uma vez que eles deixam Albin ver, fica meio fora do controle de qualquer um? Sim. Então, originalmente, juntei tudo em meia hora. E acho que foi bem complicado. Por que? Ou foi mais complicado do que pensei que seria. E acho que parte da razão pela qual mudamos foi porque não funcionou tão bem quanto queríamos. Quer dizer, o objetivo original era fazer com que você pudesse ter esse tipo de wiki nos perfis das pessoas, que quando você passasse o mouse sobre algo, mostrasse quem adicionou aquela parte. Mas acho que houve muitos casos que perdemos ou simplesmente não foram bem desenhados por mim. E não sei se vocês se lembram, mas vocês costumavam passar o mouse sobre as coisas e não era tão bom. E tipo, pode dizer a pessoa errada ou pode destacar mais do que deveria. Então eu meio que juntei isso ao pensamento, esse nem é o melhor recurso. Seria muito mais interessante se ao invés de passar o mouse sobre as coisas, as pessoas pudessem ver apenas a foto e o nome de quem postou tudo, sem ter de passar por todo o mural. Então, durante o verão, nós simplesmente escrevemos um analisador melhor para os murais e tentamos decumpô-las. Então, daqui para frente, fizemos com que você apenas adicionasse uma postagem e ela fosse para o topo do mural. Eu só queria fazer algo onde as pessoas pudessem digitar o nome de alguém e obter algumas informações sobre uma pessoa. Achei que seria legal. Sim. Então, os Gutterwise SMS também têm uma contraparte de e-mail. Portanto, se seus números de telefone forem X e você tiver a singular como seu provedor, você poderá enviar um e-mail para x-arroba-singular.com ou alguma variante disso. E a mensagem de texto irá para o seu telefone. E esse é um portal gratuito. Então, você sabe que quando você manda mensagem de texto para as pessoas, muitas vezes dependendo do seu plano de celular, isso vai te custar dinheiro. Se você fizer isso por e-mail, na verdade não custará nenhum dinheiro. Então, foi assim que escolhemos fazer. Estávamos fazendo um grande volume deles e decidimos que seria melhor para nós realmente fazer isso da maneira legítima e enviar uma mensagem de texto diretamente para o celular, em vez de passar pelos Gutterwise de e-mail. Então, estamos no processo de configurar isso agora. Sim. Acho que estamos sempre procurando mais coisas para fazer. Não acho que estejamos competindo com o MySpace. E eu acho que é um tipo diferente de aplicativo. Então, fiz isso para que as pessoas não pudessem galimpar sistematicamente as páginas. Temos muitas coisas que implementamos para garantir que as pessoas não agreguem informações fora do Facebook. Obviamente, você não pode ver perfis de pessoas em outras escolas. Mas também, se você tentar visualizar muitos perfis, o sistema perceberá que você está apenas visualizando um número anormal de perfis. E nós também, apenas analisando a atividade do usuário, construímos esses filtros baisianos que acho que nos permitem selecionar atividades anormais, muito rapidamente, e apenas mostrar informações muito limitadas para esses usuários. Mas uma das coisas que queríamos fazer, queremos ter certeza, queremos tornar especialmente difícil para qualquer pessoa tentar copiar endereços de e-mail, porque isso é realmente irritante, se as pessoas recederem spam. Então, percebemos que, ao tornar uma imagem, em vez de texto simples, isso apenas adicionaria um nível extra de complexidade em termos de raspagem de dados. Bem, podemos usá-lo para direcionar posts para você. Por exemplo, não sei se algum de vocês comprou posts com isso, mas nós meio que estamos tentando descobrir como podemos fazer isso, mas obviamente somos muito sensíveis à privacidade das pessoas. O quê? Sim. Acho que vamos lançar algo no final desta semana, ou na próxima semana, que mostre algumas estatísticas agregadas que consideramos interessantes. Esse tipo de coisa é legal, mas não é o tipo de coisa que você vê todos os dias. Nenhuma pergunta sobre o ICS? Estou especialmente desapontado, porque o Wilshen não me fez nenhuma pergunta. O que é isso? Claro. Quer dizer, acho que há um valor no que as pessoas fazem no site. bem, posso lhe dizer o que faremos nas próximas duas semanas. Tem o que acabei de mencionar antes, onde agregamos um monte de estatísticas e apenas mostramos o que está em alta e o que está mudando. E também estatísticas surpreendentes que encontramos, como 2% das pessoas em Harvard são libertárias, por exemplo, ou algo parecido. Acho que outra coisa que vamos lançar, se tudo der certo, no final desta semana ou na próxima, é algo que permite as pessoas esclarecerem seus relacionamentos com outras pessoas. Muitos dos problemas com os quais lidamos no Facebook nem sempre são técnicos, mas às vezes há problemas sociais. E é tipo, uma coisa que eu acho realmente interessante é, se você tem 100 ou 150 amigos, quão bem você conhece cada uma dessas pessoas, e quem são talvez as 5 pessoas com quem você realmente se importa. E isso não é algo que você possa responder agora, porque as conexões são binárias. Ou você está conectado ou não. Então, vendo ou tentando pensar há algum tempo sobre como poderíamos projetar algo que fizesse com que as pessoas pudessem expressar o quão próximas são das outras pessoas, de uma forma imparcial. Então, você pode imaginar, se você fizesse um recurso do tipo, avalie sua amizade em uma escala de 1 a 10, isso não funcionaria. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém iria querer fazer isso, porque você está insultando alguém se você der um 3. Mas também é meio chato, e ninguém iria querer fazer isso por causa disso. E seria distorcido pela pressão social, da mesma forma que os amigos, algumas pessoas, têm uma noção diferente do que um amigo significa para elas do que outra pessoa teria. Então, se alguém tem 30 amigos e outra pessoa tem 150 amigos, essa pessoa realmente tem mais amigos na vida real? Talvez ou talvez não. E talvez a pessoa com 30 anos tenha um limite mais alto para fazer alguém amigo no Facebook. Então, quero dizer, acho que a solução que encontramos para isso foi fazer, julgar relacionamentos com base em declarações factuais bidirecionais. Por exemplo, levei CS50 com essa pessoa, ou morei em uma casa com essa pessoa, e há várias maneiras diferentes de fazer coisas assim. Mas imaginei que isso provavelmente seria um pouco mais preciso. Por que ninguém vai? Não há pressão para mentir sobre algo assim. Não é tipo, do que você está falando? Não levei CS50 com você. Mas se alguém agrega muitas conexões diferentes, isso significa alguma coisa. Então, quando você pega o bem como Dashi, tem um colega de quarto aqui, e fica tudo bem. Bem, moramos juntos na Kirchner House. Depois trabalhamos no Facebook. Depois nos mudamos para Palo Alto, e agora ainda estamos trabalhando no Facebook. então talvez sejam conexões suficientes para dizer ok. Bem, essa pessoa claramente tem muito a fazer. Considerando que, se a única categoria pela qual você conhece alguém é essa pessoa, é minha amiga no Facebook, isso também significa alguma coisa. Então, eu não sei. Veremos como funciona. Nada é certo. É uma combinação. Então, acho que outra coisa muito importante para cada um desses eventos é a data em que ocorrem. Se você tivesse, por exemplo, uma data sobre a amizade de cada pessoa com cada pessoa, isso lhe daria uma representação mais precisa do que isso significa. Por que no momento você não sabe o que amigo significa para cada uma das pessoas na rede? E por que você não sabe quando essa amizade foi formada? Você não sabe o que mudou nesse relacionamento desde que essa amizade foi formada. Quero dizer, se a pessoa, se a amizade significa muito pouco para alguém, se você sabe que isso aconteceu ontem, que eles se tornaram amigos, você ainda sabe que existe alguma, que existe alguma força. É como uma certeza. A certeza de que o relacionamento deles divergiu desde então é menor se a data em que a ação ocorreu for anterior. Então, acho que essa é uma das coisas em que estamos nos concentrando aqui. Se fiz um curso, fazer CS50 com alguém neste período é muito diferente de dizer que estou no último ano agora e fiz CS50 com essa pessoa quando era calouro. Muitos deles, a análise de como as pessoas olham para isso e veem os relacionamentos não é necessariamente. Tipo, o Facebook não vai avaliar o relacionamento. É mais ou menos. As pessoas têm uma compreensão implícita de qual é a diferença entre ter tomado CS50 com alguém neste período e ter feito CS50 há três anos. E acho que isso vai ajudar. E aí? Não também. Porque acho que temos uma plataforma única para construí-las. Não creio que exista outra empresa ou grupo de pessoas no mundo que possa desenvolver isto neste momento. Quero dizer, mesmo o Google, com seus cerca de 5 mil engenheiros, não está em condições de fazer um aplicativo que caracterize o relacionamento das pessoas dessa maneira. E é a mesma coisa com a marcação de fotos. Podemos fazer isso porque a marcação de fotos só funciona se todos ao seu redor estiverem no site. Porque senão você vai conseguir um tipo de uso para isso, onde você vai e carrega uma foto e vai marcar um monte de gente. E elas não estão lá. E isso é uma droga. Mesmo que 50% das pessoas em Harvard estivessem no Facebook, a marcação e a forma como configuramos ainda seriam uma droga. Então, só funciona porque 97% das pessoas em Harvard estão no Facebook ou algo assim. Então, por causa disso, não é uma grande preocupação. Sim. 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 Acho que muitas pessoas, quero dizer, as pessoas que trabalham no Facebook realmente gostam de trabalhar no Facebook, na maioria das vezes, e passam muito tempo fazendo isso. E tipo, muito do tempo que eles gastam, eles passam trabalhando em coisas que podem ser estrategicamente importantes para o que estamos tentando fazer naquele momento. Mas também, muitas pessoas apenas mexem na base do código e colocam instruções IF lá. Tipo, se o usuário sou eu, então coloque isso lá. Então eu ando pelos lugares de diferentes pessoas durante o dia, ou as pessoas vêm conversar comigo. Tipo, eu mantenho o horário de expediente do CEO como uma piada, das 14 horas às 16 horas, todos os dias. E as pessoas simplesmente vêm e me mostram coisas diferentes que estão fazendo. E muitas delas são relativamente legais. E coisas nas quais eu necessariamente não teria pensado. Quero dizer, você perguntou antes se estávamos salvando, se estávamos ativando, informações antigas de perfil. E uma das razões pelas quais eu disse que poderíamos começar a fazer isso é porque um dos caras da empresa veio com algo onde é bosta. Então você vai para a página do seu amigo e ela mostra seus amigos atualizados recentemente. Então você clica nele e mostra o novo perfil deles. Mas não há indicação do que mudou. Então um dos caras fez algo que mantém uma versão antiga do perfil dele. E depois faz com que quando você for ao perfil dele e quando ele atualizar, destaque em amarelo as partes dele que foram alteradas. E eu acho isso muito legal. E não é um projeto enorme. Quero dizer, na verdade é. Se tivermos que começar a amazenar as informações de todos. Mas quero dizer, é um tanto legal. Não é o tipo de coisa que você necessariamente inventará. Mas eu definitivamente acho que é uma grande melhoria em relação ao que temos agora. Agora é muito difícil acessar o perfil de alguém e contar o que mudou. E esse é apenas o exemplo mais recente que tem. Então, eu não quero fazer isso. E a razão é porque acho que o Facebook é um diretório. E o objetivo principal é procurar alguém. Digite o nome deles e obtenha algumas informações sobre eles. E uma das coisas que é realmente útil é que a página de todos está estruturada. Então, se você quiser ver se alguém é solteiro, não precisa percorrer as colunas até chegar ao status de relacionamento. Você simplesmente sabe onde fica. Então você clica. Vai, seus olhos vão para aquilo. Mas se diferentes pessoas alterassem seus CSCs de maneiras diferentes, isso poderia se tornar irritante. Especialmente se as pessoas estivessem fazendo coisas como o texto azul escuro em fundos pretos. Fica meio desagradável. O propósito, para mim, o do ensino médio era o mesmo. Eu acho que o aplicativo... Isso provavelmente vai parecer muito estúpido, mas querer procurar pessoas, eu acho, é um desejo humano fundamental. Certo. Acho que as pessoas só querem saber coisas sobre outras pessoas. Então, acho que fornecer uma interface onde as pessoas possam simplesmente digitar o nome de alguém e obter algumas informações sobre essa pessoa geralmente é algo muito útil. Então o crescimento tem sido muito bom. Foi difícil descobrir exatamente como avaliá-lo. Porque quando terminamos a faculdade, abrimos espaço em Harvard, então abrimos em algumas faculdades em Harvard. E a ideia sempre foi que estávamos com muito pouco dinheiro e equipamento. Então, ao mesmo tempo que obtemos o mínimo de equipamento possível, queremos maximizar o nosso crescimento. Então, queremos lançar nas escolas que acreditamos que crescerão mais rapidamente, com base no fato de que as pessoas nessas escolas terão o maior número de amigos nas escolas em que já frequentamos. Adotamos uma abordagem diferente para o ensino médio. Por que poderíamos lançá-lo em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, não sabíamos realmente como isso iria crescer. Acho que está crescendo mais de 5 mil pessoas por dia, o que é muito bom. Não. Lembro-me de pensar que seria legal se você pudesse ter um diretório de todos. Lembro-me de discutir com meus pais sobre isso. Por que depois que quase fui expulso da escola por causa desse projeto que fiz antes do Facebook, eles pensaram, que bem poderia adivir de fazer algo novo? E eu digo, não, isso é muito legal. Imagine como seria legal se você pudesse simplesmente digitar o nome de alguém e obter algumas informações sobre ela. E eles disseram, eu não vejo isso. E eu pensei, bem, vamos fazer isso em Harvard por enquanto, mas imagine o que aconteceria se um dia você pudesse simplesmente digitar o nome de qualquer pessoa e obter algumas informações sobre ela. E tipo, isso seria legal, certo? Então, eles não gostavam, mas agora gostam. Sim, então não sei. Acho que em cada fase, estamos apenas procurando uma maneira natural de preservar a integridade da rede e também de torná-la mais útil. Acho que a resposta para essa pergunta Só sugiro que você faça os cursos mais difíceis que puder, porque você aprende mais quando se desafia, certo? 161 acabou de arruinar minha vida e eu aprendi muito com isso. 121 eu também achei muito difícil. 124,5 que mudou a maneira como eu pensava sobre as coisas. O que 124 me ensinou e que considero realmente útil foi que existem. Acho que muitas pessoas se concentram em como fazer as coisas da melhor maneira possível e em como criar o algoritmo mais eficiente. Mas o que sempre nos ajudou não foi fazer as coisas da maneira mais eficiente, mas sim estabelecer a estrutura de uma maneira bastante eficiente. Então, quero dizer, isso ensina os dois lados do problema, como estruturas de dados e algoritmos e como a configuração é realmente importante. E isso definitivamente nos salvou do dimensionamento muitas vezes. Não sei. Trabalhe com pessoas inteligentes. Aprenda com as pessoas. As pessoas podem fazer o que quiserem, mas isso não significa que possam colocar no site. Então, eu acho que antes de as coisas entrarem no site, muita gente vê. Eu definitivamente verifico isso antes de ir lá. Acho que as pessoas têm muita criatividade para fazer coisas legais. E muitas vezes é como se alguém pudesse ter uma ideia legal, mas isso não significa que seria a última maneira de isso acontecer. Por exemplo, as pessoas destacando em amarelo quais são as mudanças em seus perfis, acho que apenas o conceito de destacar as coisas que mudaram é muito bom, mas a interface que aquele cara usou para isso não é o que eu acho que é o melhor. E a maneira como ele armazena as informações antigas do perfil também não é a ideal. E isso é legal, porque ele estava apenas fazendo isso por si mesmo. Mas se algum dia quisermos fazer algo com isso, o que eu quero? Faremos de uma maneira diferente. E é mais como uma maquete. Isso acontece nos dois sentidos. E não sou completamente sem opinião. Sim. 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 Então, muitas das soluções que criamos não são técnicas ou organizacionais, mas apenas aplicam pressão social de maneiras positivas. Então, MySpace tem. Quase um terço de sua equipe está monitorando as fotos que são postadas como pornografia. Quase nunca carregamos pornografia. E acho que grande parte da razão é que as pessoas usam seus nomes verdadeiros no Facebook e seu endereço de e-mail real para a escola. E se você tem isso, então você não vai fazer upload de pornografia. E acho que essa é uma solução social realmente simples para um problema técnico possivelmente complexo. Dito isso, mudamos alguns dos recursos para o ensino médio. Por exemplo, fazíamos festas. Por que imaginávamos que os pais ficariam chateados ou simplesmente acabariam com todas as festas muito rapidamente? E isso seria péssimo para todos. Não sei. Não enfatizamos as informações de contato no ensino médio. Sim. 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 Obrigado.